Oi gente, meu nome é Neudo Peixoto, estou aqui para apresentar hoje uma massa com frutos do mar ao molho botanístico. Vamos aos ingredientes. Vamos aos ingredientes. Agora vamos começar pelo molho de tomate. Azeite, cebola, alho, refoga. Depois acrescentamos azeitonas, alcaparras, cogumelos, folha de louro e o molho de tomate. O açúcar para tirar a acidez de tomate, sal, pitada de sal, pimenta. Mexe, deixa ficar fervendo por aproximadamente 3 a 4 minutos. Vamos reservar o molho de tomate e agora vamos preparar os frutos do mar. Azeite, o restante do alho que sobrou. A lagosta, os mexilhões, a lula, o porro. Por último, o camarão. Vamos acrescentar o vinho branco. Deixa reduzir e colocar agora a pápica defumada. Deixa aproximadamente 3 minutos até cozinhar os ingredientes. E depois a gente vai misturar o molho de tomate com os frutos do mar. Agora que os ingredientes estão prontos, agora vamos misturar o molho de tomate. Que agora é putanesco, não é mais molho de tomate. Agora vamos deixar o molho pronto, cozinhando por 3 minutos e vamos preparar a massa. A massa foi cozinhada ao dente. Agora vamos misturar o molho de tomate com os frutos do mar. Agora que misturamos todos os ingredientes, agora vamos verificar o sal, a pimenta e colocar a salsa. A gosto. E preparar o prato. Nossa massa já está pronta. Agora é só comer com um bom vinho. Quereço! Pessoas! Quereço! ! Amém.